e salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo isso aí galera o novo método de você está passando carros para o seu amigo galera exatamente isso tanto recebendo o carro como passando o carro galera é esse método aqui tá bom galera é exclusivo aqui do canal tá bom o método que saiu é usava o complexo lá né tinha que fazer um bug muito louco lá tá bom galera eu consegui tá cortando esse bug com uma uma parada que eu já tinha descoberto um pouco tempo atrás tá bom então vou usar essa falha para estar fazendo esse glitch sem usar o complexo tá bom galera então esse método aqui não tem lugar nenhum tá bom galera consegui dar essa melhorada aí né é o máximo que eu consegui porque o glitch em si já não é aquelas coisas mas não tem outro método galera não tem um método eficaz aí top rápido e fácil então infelizmente não temos um método assim mas temos esse método e eu garanto que vai ser muito bom e vocês vai conseguir passar carro para o amigo tranquilamente tá bom galera eu já queria deixar também o reconhecimento aí ao canal do tiozão noob né para quem não sabe o tiozão noob que descobriu essa parada de empurrar fajo para dentro do bunker há mais de um ano atrás tá bom galera então ele também faz parte do fundador desse método aqui tá bom e vamos usar o glitch o bug para duplicar carros nesse glitch aqui a gente vai usar esse bug que é para duplicar carro lá na penthouse então o criador desse método aqui que é os gringos também vai estar na descrição então todos os envolvidos que conseguiu chegar até essa esse método aqui está na descrição parabéns a todos aí tamo junto brigadão aí né ao tiozão noob a galera aí brigadão também aqui ao meu parceiro israelense e ao bola king eles que vai me ajudar a trazer esse método para vocês tá bom já queria mandar um salve aí para o insano também tá aqui com nós aqui na sessão tá bom mas ajuda é só de dois amigos tá eu e mais dois totalizando três tá bom galera eu vou fazer a parte de quem vai passar o veículo tá bom galera eu vou fazer a parte de quem vai passar o veículo o bola king tá aqui com a personagem feminina dele vai ser o amigo aí que vai estar ajudando vai fazer o bug lá na penthouse tá bom e o israelense aqui vai receber o veículo tá bom galera então vamos lá eu que vou passar que vou passar o veículo preciso ter o bunker o centro de operação móvel e um carro lá dentro tá eu vou fazer um bug aqui vocês vão entender e eu não vou perder o carro beleza o meu amigo que vai receber o carro o israelense esse que tá aqui de verde ele precisa ter o bunker o centro de operação móvel e uma moto fácil lá dentro ele tem que vim de uma outra sessão pública de convite de amigos ou da troca de personagem porque ele tem que vir limpo tá bom galera porque na hora que a gente bugar lá dentro ele não pode pegar nuvem tá bom galera vocês vai entender o porquê o meu amigo aqui o bola king ele vai bugar na penthouse tá e ele vai ter que ter uma uma garagem lá na penthouse com um carro lá dentro tá bom galera beleza beleza então pessoal o método é esse a gente só vai usar né o bunker tá e o cassino tá bom galera o método que saiu aí dos gringos tem que usar o complexo e eu consegui cortar isso então eu consegui trazer essa melhoria tirando uma propriedade a menos beleza topzera tamo junto arrebenta no botão de like galera então vamos lá eu vou começar aqui a minha parte tá o que que eu vou fazer galera é o que quando saiu aí tinha que fazer um bug muito bugado muito louco lá no complexo e eu não vou precisar fazer isso eu vou fazer esse bug que eles fazem de dois lá no complexo eu vou fazer ele aqui sozinho tá esse método eu descobri um tempão atrás consegui se usar esse método em uma outra versão de do a carro para o amigo e agora eu consegui de novo introduzir essa falha nesse grit aqui e aí conseguimos melhorar ele bastante tá já eliminando o bug do complexo que fazer com dois amigos a gente não vai usar o complexo e muito menos do né com dois com dois players a gente vai fazer sozinho esse bug aqui muito muito fácil tá bom galera é muito simples então aqui é o seguinte a gente vai pegar o veículo do com tá nem precisa ser do com você pode pegar um veículo da sua garagem lá enfim o que que vai acontecer aqui galera presta atenção não pule o vídeo para vocês né conseguir fazer de primeira tranquilamente acelerei aqui aparecer aqui tá bom galera é o seguinte vou acelerar o veículo vou sair tá vou sair assim que eu sair ali galera antes de chegar na porta de saída vou apertar o botão options e vou iniciar uma missão tá da corrida acrobática aqui das missões criadas pela rockstar tá bom veja é bem simples tá vou iniciar vou acelerar antes de sair eu aperto o start gta online serviços jogar serviços criado pela rockstar corridas acrobática e entro na blazer aqua só isso já tô bugado já vou ser o cara que vai sentar na faja ali para bugar o amigo é só isso tá bom galera não vai precisar do complexo daquela parada toda lá né a gente conseguimos cortar esse essa esse né essa parte do glitch do complexo então é só isso vou aparecer aqui vai dar uma tela preta e vou aparecer em frente o bunker bugado tá então eu já tô bugadão já tô tranquilo tá então nesse momento meu amigo israelense né já pode entrar lá né ele já deve tá lá já até chamou tá bom galera então agora nesse momento ó tô bugado carregando infinito ali no canto é inferior direito da tela meu amigo já me convidou para o bunker dele é o que vai receber o carro tá então vou aceitar o convite dele ele mandou para mim e para o bola king a gente vai bugar ele deixar ele preparado para receber o carro galera é simples mesmo puta irmão puta maior dificuldade mas não tem outra opção galera você quer pegar um carro do amigo não tem jeito é o melhor que tá tendo até o até sair um novo método é o melhor que tá tendo tá bom então galera como eu estou bugado o meu amigo tá é ó eu subi aqui na garupa dele antes disso galera para mim não pegar uma tela de alerta que vai acabar atrapalhando o glitch eu vou clicar em qualquer amigo para entrar na sessão tá ó vou clicar aqui esse método funciona ps4 também tá bom galera tô trazendo aqui porque muita muita gente vê só ps4 ps4 acha que no Xbox não funciona então tô trazendo Xbox mas claro sim com certeza funciona para o ps4 também tá bom tanto que o tiozão noob trouxe é esse método aqui né não esse igualzinho trouxe lá ps4 se eu não me engano acho que me perdoe se não for tá mas ele trouxe lá para o ps4 então funciona tranquilo tá bom galera vem a mensagem de alerta cancela então eu que tô bugado faço isso tá bom agora o meu amigo que tá na faixa aqui ó o que vai receber o carro dá seta para a direita quando ele der seta para a direita galera ele vai ficar travado tá bom ele fica travado porque eu tô bugado então ele não vai ser puxado para dentro do conta o meu amigo que tá no carrinho ali ó bola King vai empurrar ele tá bom bola que empurra a moto aí com a gente aí tá bom galera então ó ó que simples que é não tem dificuldade vai empurrar aqui vai parar mais ou de baixa amarela aqui na frente bola King aqui tá ótimo meu irmão tá tranquilo aqui ó aqui já tá então ele vai subir agora para qualquer serviço criado pela rockstar bola King o amigo do carrinho ali ele vai subir para qualquer serviço tá bom e o meu amigo o piloto da fajo se ele recebeu uma mensagem de alerta também que no Xbox recebe a mensagem se ele não receber galera seu amigo aqui da da faixa não receber no caso do ps4 não vai receber é só o amigo que tá lá no lobby mandar um convite para o amigo que tá aqui na moto tá bom simples ou o amigo que tá aqui na moto dá um joy clica para entrar na sessão do amigo que subiu para o lobby que é o amigo do carrinho tá então aqui é o seguinte chegou aí o éder chegou aí tá então galera meu amigo aqui da moto ele tá na mensagem de alerta o amigo que tá lá no lobby desce ó saiu bola King já apareceu lá ele saiu agora o amigo que tá aqui na moto confirma todas as mensagens ele não pode subir para a nuvem tá bom galera por isso que ele vem de uma sessão limpa tá bom ele não pode subir para a nuvem deu certo aí israelense deu certo tá bom galera então ele confirmou todas as mensagens a primeira para entrar na sessão do amigo que tá lá no lobby e a segunda de é incapaz de conectar porque o amigo que tava lá no lobby saiu pronto galera ele tá apertando o botão start aqui se tiver no ps4 options e não aparece o menu tá bom galera não aparece isso aqui para ele tá bom pronto ele já tá bugado e agora a gente vai bugar lá no cassino tá bom eu e o amigo ajudante aqui no caso bola King o amigo que vai receber o carro pronto só tá isso aí ó só vai esperar a gente a fazer o carro aparecer dentro do banco ele vai entrar e vai ser puxado para dentro do com tá bom galera só isso tá então a gente vai para lá tá bom vamos lá para o cassino tá bom galera eu vou explicar para vocês o que vai acontecer tá e eu vou mostrar a tela do meu amigo bola aqui o que que ele vai fazer tá bom então bora lá a galera então aqui é o seguinte eu cheguei aqui na porta da penthouse o meu amigo tá lá dentro tá bom o bola King ele vai bugar lá dentro tá eu vou começar a mostrar a imagem do amigo agora tá bom galera então aqui é o seguinte ó é eu vou criar vou vir em jogar serviços criado pela rockstar arena war e vou entrar na bomba ball tá bom galera eu vou entrar aqui porque o meu amigo bola King ele vai fazer o esquema lá dentro da penthouse ele vai dar join em mim aqui no serviço beleza então aqui é o seguinte galera vamos lá o amigo entra na penthouse dele tá bom vem até o telefone que é o serviço aqui do cassino tá bom galera ele acessa ali o serviço vai no serviço de valet vai na garagem da penthouse e fica em cima de qualquer veículo tá bom galera nesse momento ele está apertando o botão ali do menu do jogo está indo para me seguir né eu que tô no lobby tá ele tá indo para me seguir ali tá bom galera não tá aparecendo aí na telinha dele porque o meu amigo está gravando pelo console tá bom galera o meu aparece porque eu gravo com placa de captura ok galera como ele tá gravando o console não aparece mas nesse momento ele tá clicando para entrar na minha sessão assim que sumir o menu né que ele tá clicando para entrar na minha sessão ele já confirma o carro ele seleciona o carro lá ele selecionou vai vir a mensagem de alerta conta 123 que ele confirma para entrar no lobby tá bom galera é isso que o amigo vai fazer é o mesmo método de tá duplicando carros massivo um carro por minuto que eu postei hoje aí tá bom galera no caso ontem correto que esse vídeo eu estou gravando para você na quarta-feira amanhã vai ser atualização e assim eu testando galera eu já vou soltar esse vídeo vídeo para vocês beleza vou testar cedo para ver se não tomou hotfix no método e dando certo esse vídeo vai sair para vocês aí tá bom então galera aqui acontece o que o amigo pode ficar naquele limbo subindo e descendo caindo tá bom ele pode ficar numa outra imagem travada ou ele pode ficar nessa imagem aqui ó ele está travado tá bom na porta do cassino se ele ficou desse jeito que tá aparecendo aqui ou caindo no limbo ou em qualquer outra imagem travado vai dar certo tá bom galera pode ver que ele ficou um tempinho ali tá e aí vai ser puxado para o lobby tá da arena war pode ver que ali no lobby ele tá mostrando que ele tá entrando no serviço tá bom galera então ele ainda tá tá bugando tá lá apareceu tá vai entrar no lobby assim que ele aparecer assim que para ele aparecer ele no lobby né do serviço ele vai sair aqui rapidamente ele aperta ali para sair e confirma né que ele quer sair beleza galera e pronto o amigo já está bugado e agora a gente vai continuar o método muito top tá bom galera pode ver ele tá bugado tá é para ele aparecer o veículo galera mas para o seu amigo aí pode ser que não apareça o veículo fica no limbo mas mesmo aparecendo aqui tá o veículo aqui para ele apareceu né na terra ali apareceu ali fora do limbo deu certo tá bom galera então bora aí vamos continuar o processo aí aqui então galera aqui é o seguinte o amigo já tá bugado já tá belezinha show de bola então aqui o processo é como se fosse aquele de duplicação tá bom galera pede é chama um veículo tá vai pedir para o seu amigo tá se afastando com esse veículo não vai perder tá bom já tô com o opressor aqui vou pedir para o bola king ou bola king pega aqui para mim por favor a opressor e se afasta aqui tá bom galera então é o processo para quem tá duplicando massivo a cada um minuto já sabe como fazer aqui aqui o amigo vai vai pegar o veículo ele vai pegar o meu veículo já vou ficar como motoclube aqui beleza então aqui é o seguinte galera ele vai se afastar tá bom aí vai dar opção uma opção de poder chamar o veículo novamente beleza e que que vai acontecer a gente vai tá vindo tá e vai tá chamando qualquer moto clica em qualquer uma não vai perder a gente não vai duplicar tá bom galera é só para poder bugar beleza e aí é o seguinte clicou para chamar outro veículo beleza o seu amigo tá na opressora lá ele não vai ser expulso porque ele está bugado tá galera ele não pode sair da opressora de jeito nenhum até é o amigo entrar no veículo lá dentro do bunker tá bom então aqui eu vou entrar aqui tá na na garagem do cassino e vou pegar o carro que eu quero passar para o meu amigo tá bom galera nesse momento eu podia eu poderia ir na arena poderia ir no complexo tá bom então eu poderia pegar o veículo desses locais para poder levar para o amigo tá bom galera se você for uma garagem comum de apartamento não vai dar para você acelerar o carro ele fica travado tá então pode ver ó meu amigo bola king tá na opressora ele não vai sair daí tá então pede para o seu amigo até ficar parado aqui ou te seguir mas ele não pode cair beleza galera agora a gente vai lá para o bunker galera então aqui é o seguinte ó então tá o meu amigo veio me acompanhando ali tá na moto ele não desce da moto se for preferência ele ficar parado lá galera na no cassino ele fica ele não pode descer da moto tá então nesse momento meu amigo me avisa tá vendo o carro ex-aliense no bunker galera então ele me avisou que ele tá vendo o carro no bunker porque como o carro tá sem rastreador pessoal aparece em todos os bancos então você pede para o seu amigo agora nesse momento entrar no passageiro tá galera a gente não tá vendo ele né na minha imagem não vê mas ele tá falando aqui comigo quando você sentar aí no passageiro irmão tá bom você me avisa ó tá no passageiro galera ele já me avisou vou sair tá bom o boneco dele vai passar para o motorista e o carro vai ser puxado para dentro do centro de operação móvel tá bom galera lá ó já foi puxado já sumiu vou sair lá para fora para mostrar aí galera top em rebenta no botão de like molecada sem dó compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais no grupo do whatsapp no grupo da família da vovó da tia se você não for inscrito no canal já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo do canal beleza bola aqui pode pode descer da moto aqui parceiro já tá bom já pode descer a galera vai voltar e vai aparecer aquela moto né que que eu tinha chamado lá lembra galera então aqui é o seguinte ó eu vou ligar lá na no mecânico e vou chamar o meu veículo né que eu passei para o meu parceiro aí ó galera apareceu com o carro aqui já tá bom topzera tá vou chamar agora o meu tá bom que tá lá na penthouse beleza o tyros tá aqui ó vou chamar ele galera tá vendo ó topzera tá pegou o veículo tranquilo funcionando de boa galera de boa se seguir o tutorial aí no passo a passo vai conseguir fazer tranquilamente beleza tá aqui galera ó chegou aqui o meu tá bom cola aqui israelense por favor irmão ó galera tá aí ó tá o carro passado para o amigo tá bom tranquilo tá não tem glitch melhor que esse no momento beleza galera tá aí ó carro eu não perco o carro e o carro é duplicado para o meu amigo beleza pessoal então rebenta o botão de alex se quiser continuar fazendo galera o amigo que bugou no caso lá o coi bugou na penthouse vai ter que se desbugar né porque se ele entrar aqui no bunker na hora de for ajudar de novo ele vai ficar numa tela preta piscando lá vai dar um bug muito louco e o amigo que for pegar o carro vai para uma sessão de convite de amigos ou pública ou para troca de personagem e volta para a sessão tá o que vai receber o carro e o amigo aqui só trocar de sessão e voltar para cá de novo para ajudar a bugar né a lá na penthouse de novo beleza galera então o método era esse e espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like monstro para dar aquela fortalecida vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí